Um dos empresários mais famosos de São Paulo acaba de morrer. Ele era muito jovem e não merecia tanto sofrimento. Infelizmente as mortes não param de acontecer. É uma tragédia atrás da outra. Enquanto isso chega também notícias sobre o marido de Ana Hickman. Isso mesmo. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Muitas lágrimas, muita emoção e muita tristeza. Vocês vão entender tudo o que aconteceu a partir de agora. Olá meninas, olá meninos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal. Aperte o sininho para as notificações. E não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde. Dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Gente, como sempre aí debaixo, o link do meu Instagram, do meus outros dois canais e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí debaixo. Gente, o meu clipe está bombando. Minha música está tocando em várias rádios do Brasil. E é graças a vocês que estão aqui o tempo todo compartilhando os vídeos. Amo vocês suas lindas. E outra coisa, já passamos de 74 mil visualizações em menos de um mês. E isso é algo que me deixa muito feliz realmente. Bem, se você chegou aqui agora, o primeiro vídeo que você vê no canal, ou já viu alguns vídeos do canal e ainda não se inscreveu, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no canal. Sabe por quê? Porque você vai estar ajudando o Ronaldo a chegar a meio milhão de inscritos. 500 mil inscritos. Família, estamos crescendo todos os dias. E eu sou eternamente grato a vocês, meninas e meninos. Gente, misericórdia. Eu nunca vi... A família da Ana Hickman, vocês sabem, tem passado por muitas dificuldades, com aqueles problemas de saúde. E agora chega essa notícia... De choro. Isso mesmo. Choro, lágrimas, tá? Emoção. Eu vou contar pra vocês agora. Também vou trazer pra vocês esse empresário, que infelizmente foi de encontro ao papai do céu. muito novo, tá em São Paulo. Todos os detalhes eu vou dar pra vocês a partir de agora com essas duas notícias. Ronaldo, meu filho, o que aconteceu agora? Morte. Isso mesmo, infelizmente, é o que mais tem acontecido. É uma tragédia atrás da outra. Gente, já já eu conto pra vocês o que aconteceu com o marido da Ana Hickman, tá? O Alexandre Correia, né? Que vocês acompanharam aqui no canal durante um bom tempo, né? Aquela época que ele estava se recuperando do câncer, né, gente? Misericórdia. Eu espero que ele não passe por essa situação novamente. Mas antes eu vou dar pra vocês essa tragédia, né? Infelizmente, olha isso. Empresário de São Paulo, de tradicional cantina italiana, morre de corona no litoral do estado. Danilo Vieira tinha 38 anos e deixa esposa e filho. Eu vou deixar a foto pra vocês aí, gente. Por que que eu estou divulgando a morte desse empresário? Porque ele é muito conhecido, principalmente em São Paulo. Já participou de programas de televisão, fazendo suas receitas, né? Uma pizzaria muito tradicional. O empresário Danilo Vieira, filho de Américo Vieira, proprietário da cantina Babu América, morreu, infelizmente, ontem, quarta-feira, após complicações decorrentes do corona. Danilo tinha 38 anos e estava internado em estado grave na UTI após apresentar sintomas de corona. Ele não resistiu e faleceu na noite de ontem. O irmão dele, Américo Júnior, escreveu uma homenagem ao irmão nas redes sociais. Meu irmão, meu sócio, meu parceiro de vida. Eu não consigo acreditar, está acima de nossa compreensão. A gente sempre foi tão diferente, mas sempre se completou tanto. Sinto que perdi uma parte de mim. Obrigado pelos 36 anos que vivemos juntos e por ter sido esse exemplo de pessoa responsável de caráter irretocável que sempre colocou todos na frente de você mesmo. Confia em mim para cuidar do amor da sua vida, do seu amado filho e legado e dos nossos pais. Eu te amo para sempre. Um dia a gente se encontra. Olhe para nós aí de cima. Saudade. Danilo é filho do português Américo Vieira, conhecido como seu Américo, ao lado do pai e do irmão Américo Júnior. Ele comandava a cantina Babu América. Foi na boca a boca que a cantina virou referência em Santos e formou pelo menos quatro gerações de fiéis clientes. O restaurante, devido ao falecimento de Danilo, comunicou que não realizará atendimentos hoje, quinta-feira. Gente, que loucura isso, né? Misericórdia. Vou deixar para vocês aqui uma foto da família, né? Família muito bonita. O que você pode falar de um cara de 38 anos de idade que morre por causa dessa doença? Isso é para que vocês entendam que não é só as pessoas maiores de 60 anos, 70 anos que estão morrendo. Está morrendo todo mundo, né? Infelizmente, essa doença, esse vírus, não escolhe as pessoas. E, com certeza, esse rapaz, né, de 38 anos, teve um ótimo atendimento, provavelmente tenha sido atendido em um hospital particular, né? Mas, mesmo assim, não conseguiu e foi ao encontro de papai do céu. Que a família, os clientes, os amigos sejam confortados. Não é isso, meninas e meninos? Vamos à notícia agora, então, sobre o marido da Ana Hickman, né, gente? O Alexandre Correia. Marido de Ana Hickman chora ao ver lago construído em jardim de mansão. Parece que a gente tinha que ficar vivo para ver algumas coisas, diz o empresário Alexandre Correia, que anunciou ter vencido uma batalha contra um câncer no pescoço no início do ano. Vocês se lembram disso, né? Ana Hickman resolveu construir um lago no quintal de sua mansão, em Itu, no interior de São Paulo. Essa semana, a apresentadora mostrou em seu canal do YouTube a reação do seu marido, o empresário Alexandre Correia, que no início deste ano anunciou ter vencido a batalha contra um câncer no pescoço. ao ver a obra finalizada. Sim, eu estou emocionado com a finalização do lago aqui em casa. Eu tinha que ficar vivo para ver a felicidade da minha mulher e do meu filho. Grato. Postou Alexandre no Instagram. Os dois são pais de Alexandre Júnior, de 7 anos. No vídeo, a Ana perguntou ao marido se ele curtiu. Olha, parece que a gente tinha que ficar vivo para ver algumas coisas. Que bom que eu fiquei vivo para ver isso no meu lar. Realmente, gente de Deus, como o Ricardo, a Dani e o Murilo podiam proporcionar algo tão... Não é especial. Especial seria um tamanho injusto. Algo tão específico assim. Algo tão bruto, ao mesmo tempo, para se fazer e tão sensível e tão delicado. Muito obrigado, meninos de coração, Ricardo, Dani e Murilo. Vocês ganharam uma família amiga e a nossa gratidão eterna. Disse ele que não conteve as lágrimas. Vou deixar uma foto aqui, gente, para vocês verem do lago, né? Bem bonito, né? É isso, né? É rico, não tem lugar para colocar o dinheiro, vai fazer lago, né, gente? Dentro de casa, né? Isso, sem falar na piscina que já tem, né? Uma vida de luxo, realmente, que essas pessoas vivem, né? E graças a Deus por isso, né? Se conseguiram é porque foi permissão de Deus. Mas eu não consigo, sei lá, me emocionar, chorar por causa de um lago, né? Eu choraria, né? Vendo a recuperação de um familiar que esteja doente, né? Algo assim desse estilo. Mas chorar por ver um buraco no solo com água e algumas plantas, né? Meio estranho, realmente. Mas são coisas dos ricos, né, meninas e meninos? Vocês também têm um lago assim na casa de vocês? Com flores, com peixes? Conta para mim aí nos comentários, meninas e meninos. Porque realmente, gente, eu tenho vontade de saber ter o quê? Uma fonte de água em casa, né? Um dia, né, quem sabe ela não tem uma mansão bem grande assim. Na frente eu vou colocar uma fonte, né? Aquela que joga água assim para cima, né, gente? Para ficar bonito realmente um estacionamento assim que vai ao redor da fonte de água, né? Aquele negócio de cinema, realmente, né? Tudo é permissão de Deus. Basta nós crermos realmente. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre a fonte de água que emocionou e fez chorar o marido de Ana Hickman. E sobre a morte desse empresário. Vocês são aí de São Paulo, gente? Vocês conhecem aí em São Paulo, na região de Santos, né? Vocês conhecem aí esse restaurante? Essa pizzaria? Né? Cantina Babo América. Né? Muito tradicional, realmente. Que triste. Que triste. 38 anos de idade e já não está entre nós. Amo vocês, suas lindas. E, gente, daqui a pouquinho eu volto. Tenho informações novas aí sobre uma situação que aconteceu, tá? E eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. É muito importante que vocês vejam o próximo vídeo. Até lá. Tchau.